Bom vídeo, bom vídeo! É sério que eu tenho que escolher entre passar o dia inteiro na porcaria da barraca trabalhando ou simplesmente salvando uma cidade de monstros? Tipo, o verão não se importa, é claro que nem não se importa. Tipo, se você tem tempo para pegar e lidar com monstros, você também pode fazer um trabalho de verdade de ser. Porra! Ontem eu quase fui morto por uma besta de milhões de olhos. E agora eu tô aqui, cortando madeira sobre o sol. Caralho, ele não se importa nem um pouco com o que eu quero. A propósito, o que vocês estão fazendo aqui? Nada, continua. Nada não. Pode continuar cortando. É, pode continuar aí, Dipper. Vai lá, Dippão, você consegue. Oi, garotas! Eu trouxe uma bebitinha pra vocês. Vocês sabem, pra toda essa seca que vocês estão passando agora com o meu irmão, Então, quem quer se refrescar primeiro? Primeiro.